É de estrela, divulgações Na quarta-feira já vem a tentação Na quinta-feira já começa a viração Na quinta-feira eu vou beber Na sexta-feira eu vou também Sábado e domingo Ouvir que tem na quinta-feira eu vou beber Sexta-feira eu vou também Sábado e domingo Ouvir que tem, eu disse Bebe no gagalo, bebe, bebe no gagalo Vira, 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 vira e esse caralho Se bebe no gagalo, bebe, bebe no gagalo Vira, 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 vira e esse caralho Se bebe no gagalo, bebe, bebe no gagalo Vira, 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 vira e esse caralho Se bebe no gagalo, bebe, bebe no gagalo Vira, 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 vira e esse caralho Olha o swing dessa banda É de estrela, divulgações Hoje, segunda, sexta-feira, vou cedo pra faculdade Como diz a minha mãe, vai estudar para ser gente Na terça-feira eu já tô impediado Mas ainda tô no prazo porque sou obediente Na quarta-feira já vem a tentação Na quinta-feira já começa a virar ação Na quinta-feira eu vou beber, na sexta-feira eu vou também Sabade e domingo, vou bem que tem Na quinta-feira eu vou beber, sexta-feira eu vou também Sabade e domingo, vou bem que tem Eu disse bebe no gargalo, bebe, bebe no gargalo Vira, 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 vira e ê Caralho, eu disse bebe no gargalo, bebe, bebe no gargalo Vira, 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 vira e ê Caralho, eu disse bebe no gargalo, bebe, bebe no gargalo Vira, 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 vira e ê Caralho, eu disse bebe no gargalo, bebe, bebe no gargalo Vira, 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 vira e ê Caralho É de estrela, divulgações Alô, minha vaqueirão, mas isso é roda, vaquejada Olha o piseiro do vaqueiro É, pega aí que essa é nossa, viu? O meu gibão já tá vendo e acabado Só restou minha viola e o cavalo do meu lar O meu gibão já tá vendo e acabado Só restou minha viola e o cavalo do meu lar Mas eu continuo nas noitadas Curtindo com a vaqueirama, as festas de vaquejada Alô, pião, alô, galera, alô, vaqueiro Hoje tem vaquejada, forró e toada Cachaça e pisei Alô, pião, alô, galera, alô, vaqueiro O meu gibão já tá vendo e acabado Só restou minha viola e o cavalo do meu lar Mas eu continuo nas noitadas Curtindo com a vaqueirama, as festas de vaquejada Alô, pião, alô, galera, alô, vaqueiro Hoje tem vaquejada, forró e toada Cachaça e pisei Alô, pião, alô, galera, alô, vaqueiro Aonde tem vaquejada, forró e toada Eu também te nomei Alô, pião, alô, galera, alô, vaqueiro Hoje tem vaquejada, forró e toada Cachaça e pisei Alô, pião, alô, galera, alô, vaqueiro Aonde tem vaquejada, forró e toada Eu também te nomei É de estrela, divulgações A vaquejada começou e o paredão tocando As minas tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro capa louca vai escolher quem vai pegar O touro é grande, não importa A gente chama na canhota, puxa o rabo a mão Então, até adivinha quem ganhou Ô, novinha, me escuta Sai logo desse imprensado Muita aqui no meu cavalo e vamo ali fazer amor Muita logo, vai Muita logo, vai Vai quicando, rebolando no galope do papai Muita logo, vai Muita logo, vai Vai quicando, rebolando no galope do papai Muita logo, vai Muita logo, vai Vai quicando, rebolando no galope do papai Muita logo, vai Muita logo, vai Vai quicando, rebolando no galope do papai Decorate móveis RL impressoras Sela destinos Zoom estúdio gravando tudo, queridinho É desprela de fundações As minas tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro capa louca vai escolher quem vai pegar O touro é grande, não importa A gente chama na canhota, puxa o rabo a mão Então, até adivinha quem ganhou Ô, novinha, me escuta Sai logo desse imprensado Muita aqui no meu cavalo e vamo ali fazer amor Muita logo, vai Muita logo, vai O vaqueano rebolando no galope do papai Muita logo, vai Muita logo, vai O vaqueano rebolando no galope do papai Muita logo, vai Muita logo, vai O vaqueano rebolando no galope do papai Muita logo, vai Muita logo, vai O vaqueano rebolando no galope do papai Muita logo, vai Muita logo, vai O vaquicando, rebolando no galope do papai O monta logo vai, monta logo vai O vaquicando, rebolando no galope do papai Alô galera forrozeira que curte nas cavalgadas Vamos chegar pra cá pra curtir roda vaquejada Amarra o seu cavalo lá no pé do morão Vamos chegar pra cá pra tomar pinga com limão A banda é suingada e toca som de vaqueiro Forró de vaquejada pros vaqueiros cacequeiros Festa de vaquejada ou festa de apartação Pode chamar o vaqueiro que não pega traição Alô galera forrozeira, vamos chegar pra cá Vamos dançar forró até o dia clarear Alô galera forrozeira, vamos chegar pra cá É forró de vaquejada sem ter hora pra acabar Alô galera forrozeira, vamos chegar pra cá Vamos dançar forró Alô galera forrozeira Pode chegar pra cá Pode chegar pra cá É forró de vaquejada sem ter hora pra acabar Alô galera forrozeira que curte nas cavalgadas Vamos chegar pra cá pra curtir roda vaquejada Amarra o seu cavalo lá no pé do morão Vamos chegar pra cá pra tomar pinga com limão A banda é swingada e tocação de vaqueiro Forró de vaquejada pros vaqueiros cacequeiros Festa de vaquejada ou festa de apartação Pode chamar o vaqueiro que não pega traição Alô galera forrozeira, vamos chegar pra cá Vamos dançar forró até o dia clarear Alô galera forrozeira, vamos chegar pra cá Vamos dançar forró até o dia clarear Alô galera forrozeira, vamos chegar pra cá Vamos dançar forró até o dia clarear Alô galera forrozeira, vamos chegar pra cá É forró de vaquejada, se tem hora pra parar Hoje é festa de cavalgada, é o que tá na moda Agora é todo mundo de cavalo, chapéu bota e explora A gente sai de casa quinta-feira e na segunda a gente volta A mulher anda chega junto e não quer ficar de fora Bora correr e vaquejar, bora curtir e vaquejar Bora gastar dinheiro e botar o pão no chão Festa de vaquejada é alegria no sertão Bora beber e vaquejar, bora curtir e vaquejar Bora rasgar dinheiro e botar o pão no chão Festa de vaquejada é alegria no sertão Hoje é festa de vaquejada, é o que tá na moda Agora é todo mundo de cavalo, chapéu bota e explora A gente sai de casa quinta-feira e na segunda a gente volta A mulher anda chega junto e não quer ficar de fora Bora correr e vaquejar, bora curtir e vaquejar Bora rasgar dinheiro e botar o pão no chão Festa de vaquejada é alegria no sertão Bora beber e vaquejar, bora curtir e vaquejar Bora rasgar dinheiro e botar o pão no chão Festa de vaquejada é alegria no sertão É de estrela, divulgações Ela me falou que volta, mas não sei se acredita Essa mulher na minha vida foi bobagem, foi um vício Fiquei mal Estou sufocado de saudade, perdi minha felicidade Deixei meu gado pra morar lá na cidade Fiquei mal Comprei pra ela dois vestidos delicados Vendi meu gado, comprei carro importado Minha fazenda e meu cavalo Mudei pra capital Te perdi pelo caminho, mas não vou te abandonar Me deixou aqui sozinho, mas não parou de te amar Eu te carrego em meus pensamentos Te perdi pelo caminho, mas não vou te abandonar Me deixou aqui sozinho, mas não parou de te amar Eu te carrego em meus pensamentos Te perdi pelo caminho, mas a gente não brigou Foi só uma discussão e você me abandonou Eu te carrego em meus pensamentos Não abandone o nosso casamento Mas o sucesso roda a vaquejada Volta no paredão pra estourar vaqueiro Daquele jeito Ela me falou que volta Mas não sei se acredita, essa mulher na minha vida Foi bobagem, foi vítio Fiquei mal Estou sufocado de saudade Perdi minha felicidade Deixei meu gado pra morar lá na cidade Fiquei mal Comprei pra ela dois vestidos delicados Vendi meu gado, comprei carro importado Minha fazenda e meu cavalo Mudei pra captar Te perdi pelo caminho, mas não vou te abandonar Me deixou aqui sozinho, mas não parou de te amar Eu te carrego em meus pensamentos Te perdi pelo caminho, mas a gente não brigou Foi só uma discussão e você me abandonou Eu te carrego em meus pensamentos Te perdi pelo caminho, mas a gente não brigou Foi só uma discussão e você me abandonou Eu te carrego em meus pensamentos Não abandone o nosso casamento Não abandone o nosso casamento Não abandone o nosso casamento É de estrela, divulgações Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Vou chamar do meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu É de estrela, divulgações Quero dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró beijando É dançar forró beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró beijando Ela usa salto 15 e eu sou a dor de bota Ela é uma patricinha e eu sou vaqueiro da roça Mas eu me apaixonei fiz o jogo se inverter E ela só vai na vaquejada só pra ver Ela usa salto 15 e eu sou a dor de bota Ela é uma patricinha e eu sou vaqueiro da roça Mas eu me apaixonei fiz o jogo se inverter E ela só tá na vaquejada só pra ver Um vaqueiro feito eu tava igual a meu Foi na minha pegada que seu coração tremeu Ela era uma patricinha e a beijinha andava pra ver Mas tudo isso foi a se conhecer Um vaqueiro feito eu tava igual a meu Foi na minha pegada que seu coração tremeu Ela era uma patricinha e a beijinha andava pra ver Mas tudo isso foi a se conhecer Ela usa salto 15 e eu sou a dor de bota Ela é uma patricinha e eu sou vaqueiro da roça Mas eu me apaixonei fiz o jogo se inverter E ela só tá na vaquejada só pra ver Ela usa salto 15 e eu sou a dor de bota Ela é uma patricinha e eu sou vaqueiro da roça Mas eu me apaixonei fiz o jogo se inverter E ela só vai na vaquejada só pra ver Um vaqueiro feito eu tava igual a meu Foi na minha pegada que seu coração tremeu Ela era uma patricinha e a beijinha andava pra ver Mas tudo isso foi a se conhecer Um vaqueiro feito eu tava igual a meu Foi na minha pegada que seu coração tremeu Ela era uma patricinha e a beijinha andava pra ver Mas tudo isso foi a se conhecer Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Da sopa pela casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar E veio na madrugada E vi que estava errada Tá desesperada Tô louca pra me encontrar Então bebe vem me procurar Bebe vem me procurar Vou beber, vem me procurar Vou beber, vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance, uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Da sopa pela casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Caiu na madrugada e viu que estava errada Tá desesperada, vou louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Vou beber, vem me procurar Bebe, vem me procurar Não bebe, vem me procurar Vou beber, vem me procurar Vou beber, vem me procurar Eu sou meu amor no ar Eu sou meu amor no ar Eu sou um filho sem sorte que só nasci pra sofrer Vivo triste, abandonado, sofrendo sem merecer Pra mim não existe festa, um ano ainda feito o resto É muito melhor morrer Quando eu tinha 4 anos, minha mãe adoeceu Papai fez todos os esforços, comprou remédio e lhe deu Pra minha infelicidade eu fiquei na ofandade Não teve jeito e morreu Só fico eu e papai na maior lamentação Pra me ajudar a sofrer, não fico nem um irmão Fiquei sem prazer na vida Desde minha mãe querida De mim não dará menção Portanto, quem não tem mãe Só nasce para sofrer Passa a noite sem dormir Passa o dia sem comer Sua cama é o chão E o seu consul é o pão Quando acha quem lhe der Os outros meninos passam por perto de mim mangando Porque tem roupinhas novas, minhas velhas se rasgando Aumenta meu sofrer mais Se eu tivesse meus pais Não vivia assim, penando Se eu tivesse meus pais Não sofria tanto assim Eu só tenho quatro anos Meu Deus, que será de mim Aumenta minha tristeza Parece que a natureza Tá separada de mim De dia eu fico contente A noite eu sinto agonia A noitinha vou deitar Na terra molhada e fria E quando vou adornando Sonho uma mãe me botando A caminha macia Eu acordo e não vejo ela E aí começa a chamar Mas ela não me responde Volto pra mesmo lugar De manhã procuro ela Depois acendo a vela E aí começa a rezar Eu rezo para a mamãe Para o meu papai amado Pois que eu sou pequenininho Nesse mundo separado E agora vou terminar Peço pra não desprezar E os filhos abandonar Agora vou terminar Agora vou terminar Peço pra não desprezar Os filhinhos abandonar Olha quem tá estourado Cheio do dinheiro Cheio do dinheiro Quem sou eu? O milionário vaqueiro Na sua garagem Na sua garagem Ferrari Maquilari ele tem Na sua fazenda Na sua fazenda o cavalo E a raio que se Cheio de mulher Ela vem Do seu jardim Já tá chegando Pra te buscar Pra te buscar E quando chega E quando chega na cidade Ele só quer saber De ostentar Olha quem tá estourado Cheio do dinheiro Quem sou eu? O milionário vaqueiro Olha quem tá estourado Cheio do dinheiro Quem sou eu? O milionário vaqueiro Vou convidar meu amigo Pepita Monteiro Por causa dessa linda canção Comigo Cheio pra cá vaqueiro Ei Pepita Deixa com nós meu vaqueiro Na sua garagem Ferrari Maquilari ele tem Na sua fazenda o cavalo E a raio cheio De mulher Ela vem O seu jardim Já tá chegando Pra te buscar E quando chega na cidade Ele só quer saber De ostentar Olha quem tá estourado Cheio do dinheiro Quem sou eu? O milionário vaqueiro Olha quem tá estourado Cheio do dinheiro Quem sou eu? O milionário vaqueiro Valeu, Rom! Isso é o sucesso Pepita Monteiro Meu jeito Vai, vai Que eu? Que eu? É o sucesso É o sucesso Que eu? Eu sou eu? E o sucesso É o sucesso Você vaiね